Convido a todos pra adorar a Deus comigo, creio que muitos conhecem a canção Que nessa noite você pode fazer essa canção, sua oração E que eu vou totalmente se entregar a Deus e achar sua morada nele, amém? Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, eu só vou ficar Se você vier Se você vier Eu olho para mim e vejo Um pequeno mortal Eu olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus E tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas E tomo o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mas vem Mas vem Jesus Cadê você? Jesus Jesus Pode entrar Diga Jesus Eu só vou ficar Se você vier Se você vier Eu olho para mim Eu olho para mim e vejo Um pequeno mortal Eu olho para dentro Eu olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural Eu busco o sobrenatural De Deus E tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas E tomo o meu coração E tomo o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Nós te damos tudo Nesta noite, Senhor Venha receber o nosso louvor Diga algo a Ele Diga algo a esta noite Que Ele está aqui Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Tu és minha morada Pode ficar com elas E toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Pode tomar, Jesus Vou dizer mais uma vez Encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Será que você pode falar isso pra ele nesta noite? Que eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Aleluia, glória a Deus Te amo